Fala pessoal, tudo bom? Minha recomendação de livro de hoje é essa aqui, Syncopation, do Ted Reed. Pra mim é o segundo clássico dos clássicos, talvez o segundo livro mais importante do estudo de bateria na vida. Ele é tão importante que existem livros sobre como estudar esse camarada aqui. A primeira vista parece um livro sobre a leitura de colcheias, mas o que acontece? Isso aqui, quando você vai usar pra coordenação motora de três e quatro vias em jazz e outros estilos, e também solos com ataques, é uma das coisas mais cabeludas que você vai ver na sua vida em termos de dificuldade, mas também que vai fazer um bem danado pra você. É outro que separa os homens dos meninos.